Música Olá, seres vivos de todo o planeta Essa vai ser minha nova intro agora Mentira, galera Oi gente, aqui é a Evie Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês Mais um vlog aqui no canal Um vlog diferente, por quê? Porque eu não estou usando essa câmera Não estou usando essa câmera, por quê, galera? Porque eu comprei uma webcam, sim Vocês, não sei se vocês viram Mas há um tempo atrás eu tentei fazer uma Uma querida live stream Usando o PC antigo que tinha webcam Eu não consegui, então eu decidi comprar uma webcam Pra poder transmitir a live pelo PC novo E é, aqui estamos, né? Eu comprei a webcam Logitech C920 Mano, eu recomendo muito Lembrando que eu estou pegando o áudio pelo microfone Meu microfone normal que eu gravo os vídeos E só a imagem é por ela, tá bom? Então, se vocês virem Nossa, Vivi, o áudio da webcam é tão bom assim Não, na verdade é o meu microfone que está aqui embaixo da minha boca Então, bom, galera O que eu aviso desse vídeo? Sim, teremos uma live stream Teremos uma live stream Que será domingo, dia 15, às 17 horas Vocês podem ver aqui do meu lado É domingo, dia 15, às 17 horas Com horário de verão Sem horário de verão É às 16 horas E pra você que mora em Portugal É às 19 horas, ok? Então, pra não ter nenhuma complicação Nesse tempo É só você marcar, assim Marcar na sua agenda onde você mora Se a sua cidade tem horário de verão É às 17 horas Se não tem É às 16 horas E se você mora em Portugal Que temos muitos inscritos de Portugal Um beijão pra Portugal É às 19 horas Então é isso, galera Essa era a surpresa do vídeo Webcam nova e live stream Eu não sei ainda se eu vou fazer vídeos pela webcam Tipo a série com o Matheus Se vocês querem me ver pela frente ou pelo lado, né? Porque vocês me vêem nesse ângulo E agora vai ser, tipo, aqui Me digam aí nos comentários O que vocês acharam dessa webcam nova Tranquilo? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seus likes Se inscreve no canal Que é muito importante Mano, todas as minhas redes sociais Tá na descrição Tudo que você possa imaginar Das minhas redes sociais É Bibi Tato T-A-T-T-O Ok? Mostre esse vídeo pra todos os seus amigos Fala Bibi vai fazer uma live stream Domingo às 17 horas, cara Toda vez tem alguém que não sabe, cara Então avisa pra todo mundo, ok? É isso aí Um beijinho pra vocês e Falou! E aí Domingo às 17 horas A CIDADE NO BRASIL